Hora de mostrar gente bonita no programa, é! As nossas convidadas agora são mais do que especiais. Eu começo conversando com a empresária, Franz Laine Cozzan, que é coordenadora de um evento que está agitando a cidade e os corações. Desde os pequenininhos até os maiorzinhos. Seja bem-vinda, Fran, tudo bem? Obrigada, Fábio, tudo bem? Que delícia essas convidadas lindas aqui. Essas convidadas, né? Somos com o trio hoje das Letícias, tá? Ai, meu Deus! Miss... Paraná Infantil. Ah, não é Miss Ponta Grossa, é Miss Paraná Infantil. Não, já é a Miss Paraná. Elas já são as Miss Ponta Grossa. Oh, meu Deus do céu! Ai, que carinha coisinha, dá vontade de morder. Eu não sei entrevistar criança, porque eu fico abobada. Não consigo. Mas a Letícia, a nossa mini, não precisa nem você entrevistar, só dá um microfone pra ela, que ela faz isso sozinha, né? Bom, vamos começar falando com a Letícia, Miss Ponta Grossa, linda, maravilhosa, que está aqui. Como é que foi essa experiência, Letícia? Conta pra gente. Ah, é muito bom, assim, sabe? Quando a gente gosta do que a gente faz, se torna maravilhoso, né? Então, participar de concurso, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e sempre estou participando. Então, pra mim, isso é ótimo. É, você não acha estressante? Não tem aquela tensão? Como é que é isso? Ah, um pouco da tensão tem, mas quando a gente gosta, assim, de concurso, não... A gente acaba não se estressando, sabe? A gente se diverte com o que a gente está passando. Ah, que bom! Ela é bem tranquila, né? É, bem tranquila. E falando também, Fábio, só vamos colocar a diferença. Ela é da promoção da Nilo Dávila, ela é Miss Ponta Grossa, promoção da Nilo Dávila, que ela vai agora, no dia 31, pra Pato Branco representar a Ponta Grossa, que vai ser o Miss Paraná adulto. E as nossas pequenas aqui, que está faltando a Fernanda Araújo, que ela é a Pretinha em Ponta Grossa, que é nesse dia 24, agora, domingo, que vai ser realizado no Hotel Barburo, o Miss Paraná infantil. Esse que eu vou ser jurada, né? É esse que eu vou ser jurada. Ai, meu Deus, o coração vai ficar na boca! Como que eu vou fazer isso? Não, é só pra você ver, né? Gente do céu! Aqui só é o começo, né? Tá, então primeiro a gente tem que torcer quem é antes, a Letícia? Não, as pequenininhas antes. Não, as pequenas. Aham. Tá. Então vamos falar com a Letícia. É a nossa Minnie. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quantos anos você tem? Seis. Seis anos? E você sempre quis ser Miss? Não? Não sei. Ah, e quando que você descobriu que você podia ser Miss? Que você era bonita e podia ser Miss? É, a gente queria... Era pra tentar, né? Ah, era pra tentar. Ai, deu certo. Deu certo. Que amor. Você já desfilava antes? Não. Com moda, assim? Já tinha feito desfile? É, eu participei em um concurso. De um concurso. De um concurso? Você já tinha participado? Qual que é? Você lembra qual era? Não. Não lembra? E já tinha ganho o primeiro ou não? Agora eu não sei. Vai ser, acho que pertinho daqui. Não lembro. Não lembra? Ah, não faz mal. Seis anos. Ela é uma categoria... Ela é a Minnie. Tá. De cinco a sete anos a categoria que ela vai participar. Tá. Aí depois vem a... A Letícia. Essa linda aqui. Que isso, que é de oito a onze anos a categoria dela. Tá. Você tem carinha e porte de modelo, né, Letícia? Você já é modelo. Não. Fala pertinho. Não muito. Eu já participei de um... De um, vamos dizer, um... Desfile, né? Desfile. Ela é da Freedom do Shopping, mas não era nada concurso. Era só um desfile. Não era nada profissional ainda? Não. Tá. E o que você tá achando dessa experiência? Você já ganhou Miss Ponta Grossa. Como é que tá o coraçãozinho pra participar do Miss Paraná? Ai, tá bem nervoso, né? Porque dá um pouco de nervosismo, né? Aham. É bem... Como que eu posso dizer? Ficar tensa, assim? Aham. Mas não tem que ficar, né? É. Porque vocês sabem que todas vocês são bonitas. Sim. E eu até achei gostoso e importante trazê-las aqui pra vocês conhecerem, porque assim, fora você que trabalha com isso e que mexe com isso, é difícil controlar, né? É difícil. O ego, é controlar, é saber ensinar uma criança que muitas vezes ela vai perder, outras vezes ela vai ganhar, né? A Letícia mesmo, a Miss Ponta Grossa, você perguntar pra ela quantos concursos você participou que não ganhou. Não é assim, Letícia? Como é que você faz isso? Como é que você administra isso com os pequenininhos? Como é que você vai preparando elas pra isso? É, eu acho que até criança, elas são assim, elas aceitam mais fácil que adulta. Ah, é? É incrível a gente falar isso, porque elas vão ali, que nem eu falei com as mães aqui de Ponta Grossa, né? Elas estão indo porque elas querem estar lá e elas querem se divertir. Então elas não têm aquele negócio de competitividade dentro delas. Entendi. Elas estão indo porque elas acham bonito, elas vão estar lindas com o vestido todo rodado, cheio de brilho. Então pra elas ele vai ser uma diversão. Se ganhar... Ótimo. Ótimo. Se não ganhar, foi experiência, participação. Agora adulta já não. Adulta já tem aquela coisa de competitividade, não porque eu era mais bonita, por que que a outra ganhou? Então é muito mais difícil você lidar com adulta do que com as crianças. Ah, tá vendo? Eu tô aprendendo hoje. As crianças aceitam mais, né? Eu tinha medo de criança, sabe? Medo pela reação de vocês. Mas eu tô vendo pela carinha que elas estão... Numa dole. Estão super sossegadas. Quando foi o concurso Miss Ponta Grossa? Me perdoe. Então é assim, as meninas... O Miss Paraná tava vindo pra Ponta Grossa. E daí a Dani Dávila, que é uma das coordenadoras, falou assim, Fran, não tem representante de Ponta Grossa. Como elas vão fazer o Miss Paraná na sua cidade se não tem representante? Então, elas trabalham com a Pro World e como a Pro World foi contratada pra estar auxiliando dentro do concurso, por que melhor, né? Do que representar. Que ver as meninas que gostam de desfilar, que gostam de ser Miss, que fazem comerciais, trabalham com modelos, não também desfilarem e concorrerem, né? Então são modelos e Misses da Pro World que estão aqui hoje. Que lindas! E que coincidência, três Letícias? Três Letícias. Que legal, né? Você viu que deu certo? Nome forte, ó, pra dar sorte, né? Eu falei que, olha, sendo Letícia, todos os que estiveram assistindo, sendo Letícia já se considerem lindas, né? Porque toda Letícia é bonita, gente. Acho que é quando nasce já vem. Vai ser Letícia, vai ser linda, vai dar certo, né? O que que você espera quando você crescer? O que que você quer ser quando crescer? Ah, eu acho que eu quero... Eu quero ser médica pediatra. Eu adoro criança, então eu quero ser médica pediatra. Eu adoro, eu gosto muito da profissão medicina, então eu acho que, como eu gosto de criança, eu vou ser médica pediatra. Ah, bem legal. É uma excelente profissão mesmo. Linda, vai ter muito trabalho, né? E a Letícia, pequenininha, o que que você quer ser quando crescer? Não sei. Não sabe nada, assim? Uma coisa que você goste muito? Ainda não? Muito novinha, né? Lê, conta então pra Fábio o que você ia contar da roupa. Opa. Ah, a Jujuba que me deu essas roupas. Essa que você tá? Levanta pra gente ver. Vamos ver. Olha que linda que ela tá. Maravilhosa. Isso é bom de ser miss, né? Ganha um monte de coisa, não ganha? E conta também que você luta judô. Conta. Ah, não acredito. Conta a sua faixa. A faixa de judô é azul ponto amarelo, porque eu sou muito novinha pra ganhar amarelo. Ah, entendi. Senão você já tava na amarelo. Eu já já tava na amarelo. Que amor. Azul ponto amarelo. Eu entendo muito do judô, mas eu imagino que deve ser uma graduação maior, né? Ela tá me ensinando. E você, Lê? O que que você tá fazendo? Tá cursando alguma faculdade? O que que você tá fazendo? Atualmente eu tô fazendo nutrição. Tá. Tudo a ver, né? É. Eu fiz uma época, eu fiz arquitetura. Daí agora eu tô fazendo nutrição. Tá. A Letícia já é modelo, eu já conheço ela há muito tempo, né? Ela já... Como é que chama? Não é fotografou, é modelou, né? Tá certo, Fran? Isso. Tá certo. Modelou já pra gente aqui no programa. E a Letícia tem uma característica muito legal que eu quero falar aqui na frente de vocês, que quando forem contratar os modelos lá da ProWor, que ela é um doce de pessoa, né? Porque tem... A Fran sabe muito melhor do que eu isso, né? Tem meninas que são lindas, que fotografam bem, que desfilam bem, mas são difíceis de lidar, né? E a Letícia não. É sempre assim, com esses sorrisos. Tudo tá bom, tudo tá 10. Acho que a tua equipe tem esse perfil, né? Tem esse perfil. Porque senão você também puxa. A Fran é brava, então já viu, né? Não, as meninas trabalham muito bem. Tem que falar da Letícia também. Não tem que falar, porque é uma menina que é indiferente de ela ser linda. É uma pessoa que se precisar ficar 8 horas em pé, ela fica 8 horas em pé sorrindo. Até teve um próprio cliente que falou, né? Ela falou assim, meu Deus, ela é linda. Já contratei meninas de pânico, não sei o que, que foram lá trabalhar pra gente e não aguentaram ficar. E ela ficou 8 horas em pé sorrindo. Até eu fiquei com dó, né? De salto lá, mas ficou. E é uma coisa que a gente precisa, né? Lógico. Quem é profissional é profissional, isso já. Não adianta, né? A gente sabe como. Faz a diferença. E esse concurso do Miss Paraná vai ser aberto ao público ou não? Como que é? A gente já tá com os ingressos lotados, né? Ah, que pena. Então o público de 150 pessoas, cada, vai ser dividido em dois, porque foi muita gente, né? Muita gente, aham. Tem, tem um, fechou um ônibus de Cascavel que tá vindo pra cá, então assim, a gente já fechou 300 pessoas, então a gente tem que dividir em duas categorias o concurso. Graças a Deus, tá tendo um sucesso aí, as meninas vão arrasar nesse concurso. Vamos, né? A Letícia já tá dançando aqui. É agora, né? Nesse domingo, agora. É, nesse domingo já. Olha, eu vou estar lá, claro, nós vamos torcer por vocês, mas o que eu quero falar pra você de casa é assim, quando você precisar de profissionais, de modelos, tanto pra comercial, pra fotos, pra eventos, dá uma ligada pra Fran, Pro World Eventos, não só porque ela tem um cast de profissionais lindos, mas porque ela é muito exigente. Então, as pessoas que trabalham, a equipe que faz parte da Pro World, traz essa característica, disposição, bom humor, beleza, claro, porque tem que estar aliada. Eu tenho aqui na revista os contatos. Fran, passa o seu telefone. É o 9930-0436-8404-0691. Aham, ó lá, tá aí no vídeo. Ah, moleque! Ah, lá, produção! Tá aqui, ó, Pro World Modos Eventos. Então, o mundo da beleza no seu evento, né? Vai pegar aqui, Cris? Olha que legal. Então, você pode contratar modelos pra desfile, publicidade, editorial, figuração, recepção, blitz, degustação, merchandagem, abordagem, enfim, tudo que você precisar, você pode contar com a Pro World. Essa equipe toda tem a direção e a administração da Fran, que eu recomendo que eu conheço e que vai trazer pra você exatamente isso. não só um rosto bonito, mas excelentes profissionais pro seu evento. Amei, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns por coordenar o evento, parabéns pra vocês, meninas, viu? Letícia, prazer em te rever aqui, boa sorte, tá bom? Obrigada. Até queria agradecer aos meus patrocinadores. Claro, pode. Queria muito agradecer à Casa das Portas e à Max Solo, que estão me ajudando muito pra poder participar desse concurso. Ai, que linda, obrigada. Você já agradeceu o seu patrocinador, né? Nem sei o que é. É a Jujuba, que deu a sua roupa. Não. Não. E você, Letícia, tem alguém te patrocinando ou não? Olha, isso também é. As empresas pecam muitas vezes porque deixam de divulgar os seus nomes porque não apoiam jovens talentos. Então, se você é uma empresa e quer apoiar alguém que está se destacando, que está se lançando, fala com a Fran. Porque a Fran tem as candidatas e tem as pessoas que muitas vezes precisam do apoio, né? Tá. E a gente sabe o quanto é difícil. Então, pra você, empresa que já apoia, parabéns. Obrigada pela força aí sempre. Obrigada, viu, linda? Obrigada, Fala. Obrigada, sucesso pras Letícias e um beijo pra Miss que não pôde vir, né? A Fernanda Araújo. A Fernanda Araújo. Boa sorte. Domingo a gente se vê lá, tá bom? Bem lindas. Sorridentes e felizes. Lindas já são e vitoriosas também, não é? Tá bom? Sai daí. Fica aí que a gente vai tirar foto, tá bom? Um intervalo bem rapidinho e a gente já volta com mais Moda em Calçados com a Clube do Pé. Tchau. 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 Tchau.